Alexandre Pato agora é tricolor Morumbi São Paulo São Paulo venceu a concorrência aí de Alexandre Pato né tava o Palmeiras e o Santos aí na cola do Pato Pato de Ouro né sendo concorrida pelos grandões aí de São Paulo né Palmeiras Santos São Paulo mas ele acertou o seu retorno justamente com o time que ele já atuou né então está de volta ao Morumbi para sua segunda passagem pelo tricolor paulista está de volta né então é o contrato vai ser válido até dezembro 2022 no primeiro ano Pato receberá o salário mais baixo do que no restante do período né é depois para a temporada seguinte o valor vai ser ajustado aí né o clube fará o jogador ressarcimento de dois milhões e meio de euros cerca de 11 milhões que ele desembolsou para rescindir o seu vínculo com o Tianjin Ai é da China aquele Tianjin Tianhai da China esse valor vai ser diluído ao longo do contrato dele vigente né na visão da diretoria precolor esse montante equivale ao esforço que o clube teria que fazer para contratar o atleta caso ele tivesse contrato vigente com outra equipe né o jogador não poderá atuar no Paulista não não já que o prazo para inscrição de novos jogadores terminou 22 de março né ele vai estar à disposição para estreia no Brasileirão dia 28 de abril aguarde aí ó Alexandre Pato aí no São Paulo 28 de abril fazendo esse estreia pelo tricolor do Morumbi né vai ser contra o Botafogo esse jogo aí no Morumbi né então tá aí né o São Paulo conseguiu fazer o investimento em Pato porque negociou a é a saída de Diego Souza é isso então com o Pato pagará até o fim desta temporada cerca de 3 milhões aproximadamente metade do valor anual gasto jogador que foi negociado com Botafogo ou seja o Diego Souza que foi para o Botafogo do Rio Janeiro né Alexandre Pato também tinha uma proposta da China para ganhar 14 milhões de euros é muito dinheiro na conta cerca de 62 milhões de reais por ano e outra do Galatasaray da Turquia com 6 milhões de euros anuais cerca de 22 milhões e meio e recusou as duas né e no São Paulo seus vencimentos não vão alcançar 2 milhões de euros a pouco dinheiro Poxa só 8 milhões e 800 mil por ano nossa é muito pouco nada é um bom dinheiro né em 2014 Pato chegou ao tricolor depois de uma troca feita por Jadson com o Corinthians tô lembrado aquela embora não tenha sido campeão o atacante fez sucesso no Morumbi ó né o Pato do sucesso Pato do momento marcou 38 gols né ele foi revelado no Inter com qual foi campeão mundial em 2006 e da Recopa 2007 Pato foi vice-campeão brasileiro também com o tricolor em 2014 e artilheiro do time em 2015 com 26 gols marcados em ação desde então ninguém marcou mais gols do que ele no São Paulo ó ele também defendeu o Mila da Itália da Itália o Chelsea da Eglaterra e o Vidya Real da Espanha né então depois de recidir o seu contrato com o clube chinês ai que a gente é ai Pato ficou livre no mercado e abriu disputa entre os rivais paulistas e o São Paulo conseguiu seduzir o Pato olha aí torcedor paulista tá rindo a toda rindo aí ele agora é do Morumbi novamente está aí no tricolor deu balão no Palmeiras deu balão no Rio de Santos ou em outros clubes ficaram chupando o dedo aí o Pato agora é do São Paulo parabéns aos tricolores a torcida de São Paulo parabéns aos jogadores parabéns a diretoria de São Paulo que conseguiu ó pegou o Pato quã 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 quã